Música Eu sou gatinha, eu não recuso muito Ai como eu sou o felino, ah Miau Eu sou gatinha, eu não recuso muito Eu não recuso muito, eu não recuso muito Ai como eu sou o felino, ah, miau Que demais Então vem gatinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Tão bem gatinha, rebola de perna Rebola de perna aberta Tão bem gatinha, eu sou gatinha Oh, 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 oh Bola de perna, rebola, bola de perna Eu sou gatinha, então me recuso que é Bola de perna aberta Tão bem, tão bem gatinha É bola de pena, é bola de pena É bola, é bola, é bola de pena